O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira. Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade ou self-service por quilo, composto por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Vem apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837.